A Pastoral do Menor de Franca entregou hoje presentes para as crianças carentes assistidas pela instituição. Foram 275 brinquedos distribuídos. A ação já é tradicional da entidade, que tem 35 anos e presta serviços para a comunidade em vulnerabilidade social. Os presentes doados pela população fizeram a alegria da criançada. Principalmente esse ano, que foi um ano tão difícil, a gente ficou longe das crianças. Dar o presente para eles e ver a alegria deles em receber esse presente é algo que é inesquecível, realmente.